Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da educação Mendonça Filho anuncia daqui a pouco a nova política nacional de formação de professores. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. Oi Carol, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, como você falou, o ministro Mendonça Filho vai anunciar daqui a pouquinho a política nacional de formação de professores em uma entrevista coletiva aqui na sede do Ministério da Educação em Brasília que deve começar daqui a pouquinho. Aí Carol, a gente lembra que nesse último domingo, dia 15, em um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão por ocasião do dia do professor, o ministro Mendonça Filho anunciou a criação do Programa Nacional de Residência Pedagógica que justamente tem o objetivo de aperfeiçoar a formação dos professores brasileiros. Esse anúncio foi feito, portanto, nesse pronunciamento do ministro, nesse final de semana. Essa é uma das ações, Carol, dessa política nacional de formação de professores que vai ser apresentada daqui a pouquinho durante essa entrevista coletiva. Nesse pronunciamento também, o ministro, ele anunciou aí, destacou que o governo federal está investindo 2 bilhões de reais entre 2017 e 2018 para formar e valorizar professores, os profissionais docentes do país. Então, tudo isso vai ser detalhado daqui a pouquinho nessa entrevista coletiva que, como eu falei, portanto, deve começar mesmo daqui a pouco aqui na sede do Ministério da Educação aqui em Brasília e vai ser transmitida ao vivo aqui na TVNBR. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, bom trabalho para você, João Pedro. Estão abertas as inscrições para o Conselho Gestor do Programa Viva Voluntário. Todos nós conhecemos a solidariedade dos brasileiros nas horas difíceis. O programa vai escolher oito representantes da sociedade civil e oito do setor privado que vão fazer parte do Conselho Gestor do Viva Voluntário. Só podem participar entidades formalmente constituídas no Brasil que desenvolvam ações e projetos sem fins lucrativos baseados em atividades voluntárias. Lançado em agosto pelo presidente Michel Temer, o Viva Voluntário tem o objetivo de incentivar a participação da população em ações voluntárias. O Conselho Gestor é formado por representantes de 16 ministérios, do setor privado e da sociedade civil. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os interessados em participar do Conselho Gestor devem preencher o formulário na internet até 17 de novembro no site do programa. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. Implementados em parceria entre governos municipais e federal, os Centros de Arte e Esportes Unificados, os CELS, são espaços importantes para o desenvolvimento infantil no país. Veja na reportagem de Luana Karen. Fernanda tem um bom motivo para participar da oficina de iniciação ao desenho, no Céu das Artes do Recanto das Emas, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Eu gosto de desenhar e eu gosto de brincar por aqui. Há um mês, Jennifer também se juntou ao grupo. Eu gosto de arte, gosto de desenhar coisas, objetos. Quando eu não tenho nada para fazer, eu faço desenhos. Aí, tipo, isso me... ocupa o meu tempo. O professor, que já deu aula em escolas públicas, nota a diferença dos alunos que participam das oficinas na unidade. Aqui vem quem quer, quem quer participar. Os meninos vêm dispostos, os meninos têm vontade mesmo de estar aqui e se divertem, estão aqui por puro prazer. Os Centros de Artes e Esportes Unificados, CELS, reúnem no mesmo espaço projetos culturais, esportivos e de lazer e cursos de inclusão digital e qualificação profissional. Eles foram criados em 2010 em parceria entre os governos federal e municipais. Há 144 CELS em funcionamento em 137 cidades de 23 estados brasileiros. Outros 190 estão em construção e devem ser entregues até 2019. Ao todo, o governo federal investiu cerca de 800 milhões de reais na construção das unidades. É um importante projeto de claro cunho social, de dimensão social, traz à tona no âmbito da cultura uma preocupação e um compromisso com as atividades culturais, inclusive essas atividades que nascem da própria comunidade. É muito importante frisar isso. E paralelo a isso, as atividades de entretenimento e lazer que estão associadas. Inaugurado há quatro meses, este CELS oferece 15 oficinas nos períodos da manhã, tarde e noite. Há atividades para todas as idades. Aos poucos, a comunidade vai abraçando o projeto. Atualmente, 520 pessoas participam das oficinas, como essa aqui de futsal. E já há até fila de espera. A gente foi muito bem recebido e logo a demanda foi suprida e a gente já está visando ampliar as atividades, pensando em outras atividades, porque já tem todas as oficinas que a gente oferece, elas já estão com o nível de alunos praticamente saturado, já visando novas turmas para serem abertas. Pedro participa de duas oficinas e acredita na oportunidade de um futuro melhor. Aqui já vem muito jogador de vôlei, que joga na seleção, umas coisas assim. Aí olha para a gente assim, joga e fala, é, isso daí pode ter algum futuro, mas sim. Aí a gente fica bem, quer fazer muito mais coisas assim. Essa edição do Repórter NBR fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento direto do Ministério da Educação. Toda a programação está disponível na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho